Natal é bom, né? Dá aquela vontade de presentear quem você gosta. E a gente sabe que, tão importante quanto o presente, é a emoção que vem junto com ele. Aí, quando você encontra o presente certo, o Natal fica ainda mais feliz. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Acho que não vai gostar. Feliz Natal! Feliz Natal, Chafão! Feliz Natal! Afinal, todo mundo tem um pouquinho de Papai Noel. Feliz Natal! E esse ano no Midway, a cada R$ 50,00 em compras, você concorre a três carrões Audi, zero quilômetro. Olha aí que Feliz Natal! Midway Mall. Todos os presentes e seu Natal muito mais feliz. E aí E aí E aí E aí